Bem, vamos falar desse super fungo, Candida auris, que é um problema que não é tão atual. A gente já ouviu falar nos últimos anos sobre ele, infectando gente aqui em São Paulo, em Recife, já teve outros surtos. Mas em especial, alguns casos em Pernambuco, em Recife, tem assustado, porque é um fungo que é resistente a todo tipo de medicação que a gente tem conhecimento hoje. Então, realmente, a resistência bacteriana tem acontecido nos últimos anos. Essa, pra você ter ideia, essa Candida auris, é uma das doenças prioritárias do OMS, com grande risco à saúde. Nos Estados Unidos, apresentou mais de mil casos. A mortalidade é altíssima, já que você não tem um antibiótico tão específico que você possa dar, chegando na faixa de quase 40% de quem pega essa bactéria, cai na corrente sanguínea, ela morre por causa dessa bactéria. Então, realmente, nesse fungo, é uma doença gravíssima. Toda vez que a gente fala de resistência bacteriana, resistência fúngica, a gente fica preocupado. Por quê? Porque muitas vezes a gente dá um antibiótico pra tratar um determinado fungo, uma determinada bactéria. Aquele fungo, aquela bactéria, pelo processo de evolução, de seleção, as que são resistentes acabam dominando naquela pessoa que está infectada. E muitas vezes a gente fica sem a opção de muitas medicações. E o grande debate que tem sido feito é que essas bactérias, esses fungos super resistentes, eles são consequências do uso, muitas vezes até inadequado, do antibiótico ou do antifúngico. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado com isso, sabendo que hoje, com todas as restrições que a gente tem em ambiente de UTI e tudo isso, são esses locais, normalmente, que causam o maior problema, porque o paciente está com a imunidade baixa, né? E muitas vezes essas fungos, essas bactérias são levadas por próprios acompanhantes, profissionais de saúde, então tem o risco de estar levando produtos em lugares, né? Por isso que elas são monitorizadas tão de perto e a pessoa tem realmente uma forma, tem que ter um isolamento bem controlado. Porque se esses fungos, essas bactérias, começam a efetuar as pessoas no hospital, pode ser realmente o caos, né? Porque a gente está falando de fungo que a gente não tem tratamento específico. Óbvio que ainda estamos falando loco-regional, já teve surto em 2021, que não gerou grandes consequências, mas foi loco-regional também, conseguiu controlar, mas o medo da gente é se espalhando, né? Como os Estados Unidos, do ano passado para esse ano, dobrou o número de casos, tá bom? Espero ter ajudado, se não tem nenhuma grande novidade, nem preocupação global, quanto ao número de pessoas infectadas, mas temos que ficar atentos, né? Surgiu novamente aqui no Brasil, vamos ver como o Recife vai lidar com isso, né? Em Pernambuco e se não se espalha para outros locais, tá bom? Uma boa...